Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí na descrição, nós vamos aqui passar detalhadamente para vocês os tamanhos, as medidas aqui das nossas vaias e quanto nós gastamos. E vamos mostrar algum detalhe de como nós fizemos. Tem muita gente aí, nossos amigos aí que acompanham o nosso canal, acompanham os nossos vídeos. Sempre nos perguntam aí, pedem para nós fazermos um vídeo, postar detalhadamente como nós fizemos essas vaias e quanto nós gastamos. Então, nesse vídeo eu vou passar para você, passo a passo aqui, vou estar mostrando para vocês o quanto eu gastei, como foi que eu fiz e as medidas de cada baia, pessoal. Vamos lá, arranca o vídeo aqui, deixa eu aproximar mais aqui. Olha pessoal, é algo muito simples, mas bem caprichado, né? Não precisa ser algo do outro mundo para você caprichar, né? Você tem que, mesmo que for simples, com materiais simples, você tem que fazer bem feito, né? Então, vamos lá, deixa eu pegar a treina aqui para a gente conferir aqui, pessoal. As medidas não saíram padrões, por conta que eu errei na medida, né? Como eu falei para vocês, as calopsitas estão aqui ainda tão assustadas. Então, nós vamos começar por ela. Pessoal, na largura, na largura, aqui, o tamanho, daqui até aqui na portinha, nós temos 1,10 m, 1,10 m. Então, ficou bem espaçosa aí as baia das calopsitas. Na altura, ó, nós vamos colocar aqui na altura deles, deles dois, ó. Os dois são a mesma altura. Nós temos aqui, pessoal, 50 centímetros. Então, ele ficou 1,10 m por 50 centímetros de altura. A profundidade aí vai ser um padrão, um padrão para todos, né? Todos têm a mesma profundidade, que vai ser também 50 centímetros, tá vendo, pessoal? Então, nós temos aí duas baias para as calopsitas. Esse casal aqui, que é o casal que já reproduziu, só que não tivemos sucesso, né? O filhotinho acabou morrendo. E esse daqui de baixo, são os mais novos, né? Esse aqui foi uma troca que eu fiz com o meu amigo Lourinho. Então, tá aí, ó. Não sei ainda se é um casal mesmo, aparentemente está parecendo um casal, né? Eu tenho a suspeita de ser ou um casal ou duas fêmeas, né? Depois eu vou estar dando aí uma olhada aí bem detalhadamente. Então, nós tivemos aqui, ó, as duas baias, como eu falei, 1,10 m de largura, 50 centímetros de altura e 50 centímetros de profundidade. Tá vendo? Ficou bem legal aí, ó. Coloquei os puleiros, ó. Furei lá na parede, né? Coloquei uma manta, furei na parede e aqui eu coloquei um prendedorzinho na tela. Nesse outro aqui eu pendurei um arame, ó. Coloquei um puleiro, tá vendo? Algo muito simples. Ainda depois eu vou melhorar aqui com os bebedouros, com o comedouro. Então, ainda estou colocando em uma latinha de doce, mas logo, logo eu vou melhorar ali o das calopsitas, tá vendo? Então, ficou assim os dois, ó. Tem uma cabaça ali dentro, ó, grande, para eles fazerem o ninho. E aqui a gente tem esse outro combuca aqui que eu vou estar pendurando. Então, esse foi a baia das calopsitas. As dobradiças, pessoal, ó. Dobradiças, tá vendo? Simples, aí ferrolhozinho simples. As madeiras, eu aproveitei madeira que eu tinha aqui, né? Então, as medidas. A gente vai logo para a medida. Depois eu vou dizer o material que eu gastei e os valores. Tá vendo? Na dos diamantes gold, nós temos essa primeira divisão aqui, que ficou a menor que tem. Ela ficou, ó, a menor, ela ficou com 58 centímetros de largura, ó. De canto a canto, porque dentro a tela é zerada. Então, a gente conta até aqui, ó. 58, ela ficou. 58, as duas, ó. 58, a altura é a mesma, 50 centímetros e a profundidade também do mesmo jeito. Tá vendo? Aqui eu já coloquei um cubuquinho ali, coloquei dois culeiros aí, ó, para os diamantes. Tá vendo? Aqui nós temos um casal de diamantes. Aqui nós temos também outro casal de diamantes, ó. Aqui é um da cabeça laranja e uma femezinha da cabeça preta, peito roxo. Então, eu tô deixando eles aí. Já estão com uns 10 dias, mais ou menos. Então, logo, logo vão estar formando casais. E vão estar reproduzindo. Eles ainda estão se adaptando. Essa segunda baia aqui, ó. Ela tem... Essa daqui, ela ficou maior um pouco. Ela ficou com 75 centímetros, né? 75. A altura também é a mesma. E a profundidade também é a mesma. 50 e 50. Aqui nós temos o casal de diamantes gold. Os nossos... Com quem a gente iniciou, né? A matriz, né? Que é o casal aí, pai desses outros filhotos. O macho tá lá dentro chocando. Nós temos dois ovinhos ali. Eram três, mas o primeiro, como ele era muito pequeno, eles estranharam e começaram a quebrar. Aí eu tirei logo. Começou, já vi um pontinho lá e eu tirei. Aqui nós temos as agaporni, né? Que aí é um casal que eu tenho aí muito tempo, mas não reproduz. Eu já tô aqui desconfiando de algumas coisas, que seja dois machos. Ou também um colega aí deixou uma dica aí de que eles possam ser híbridos, né? Pode ser um cruzamento de duas espécies de agaporni, né? Que é a rosicola, que é a que ele aparenta mais. E também tem uma outra aí que eu esqueci o nome aqui da outra mutação, do outro tipo de agaporni. Então pode ser que seja um cruzamento entre eles dois e aí eles não reproduzem. Como é híbrido, tem híbridos que não reproduzem, tá bom? Então essa daqui ficou com 75. Essa última baia aqui, ó, ela ficou com... Deixa eu medir aqui pra vocês. Ela ficou em média de 64, ó. 64 centígrados de dentro a dentro. Então nessa aqui também a largura mesmo, a profundidade também. Aqui nós temos mais um casal de diamante e temos também quatro mandarins, né? Três machos e uma fêmea. Esses mandarins aqui eu deixei lá que preso porque eu vou vender os outros mandarins, os filhotes, que eram 10. Então eu deixei uma parte aqui pra aumentar aqui o número de casais. E aqui nós temos aqui mais um casal de diamante e gordo, que aí é um amarelo. E uma fêmeazinha do peito roxo, da cabeça preta, ela aí. E olha quem é que tá aqui, ó. Que já desceu aqui, ó. Olha que lindo, pessoal. Filhotinho de mandarins. Então é isso aí, pessoal. A medida vocês têm aí. Qualquer coisa vocês assistem o vídeo aí e vai notando as medidas. O tamanho dele total, pessoal. Três metros. Tomando todas essas medidas aí, vai dar três metros aí que foi o tamanho dos caipros que a gente comprou. Bom, agora nós vamos pra parte de madeira. Como é que eu fiz, né? Eu comprei, pessoal. O que eu gastei, o que eu gastei, eu vou deixar aqui, ó, escrito aqui. O que eu gastei foram dez caibros de três metros. Dez caibros de três metros. Eu gastei pra fazer todas essas baias. Esses caibros de canto a canto, ele não tem emenda. É um caibo só de três metros. Então eu gastei aí dez caibros. E os outros do meio eu fui cortando e colocando. Dez caibros eu gastei de três metros. Gastei aqui três metros e meio de tela. Que foi o que eu comprei. Algumas dobradiças eu tinha e ferrolho da outra baia, né? Que é aquela outra mais simples, que era quatro. Aí eu comprei mais quatro dobradiças e mais quatro ferrolhos. O que foi pra fazer essas outras portas aqui. Os caibros, ó, eu coloquei, como eu falei pra vocês aqui, ó. O caibro tá direto, tá vendo? Ó, direto. Esse e o de baixo. Eles são todos diretos. Os do meio foi o que eu fui fazendo a divisão. E aqui serrando e colocando. As portinhas simples, ó, pra vocês verem. Peguei pedaço de madeira que eu tinha aqui já, ó. Tá vendo, pessoal? Tudo muito simples, mas que ficou bacana, pessoal, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu mudar a mão aqui, que... Que ficou bacana. Tá vendo aí, pessoal? Em cima eu forrei com madeira, ó. O resto de madeira aí eu fui pegando. Tá vendo? Todo o resto de madeira embaixo também, da mesma forma. Eu fechei aqui, ó. Com o resto de madeira todinho, ó. Que eu já tinha. Os forros. Pra fazer o forro pra limpeza, ó. Eu coloquei... Arrumei uns pedaços de zinco, ó. Chapa de zinco. E coloquei e fiz tudinho, ó. Cada baia eu fiz... Teve umas que eu fiz reta, outras eu fiz de casinha. Tá vendo, pessoal? Mas todas elas eu coloquei um zinco pra limpeza, né? Que aí eu puxo o forro e faço a limpeza. Tá vendo aí, pessoal? Que show como ficou. Agora vamos para o que interessa. Eliseu, quanto tu gastou... Quanto tu gastou nessas baia? Pessoal, deixa aqui nos comentários... Quanto vocês acham que valiam uma baia dessa se fosse mandar fazer? Se fosse mandar fazer aí um macineiro ou você comprar feita. Quanto você acha que valia uma baia dessa? Pode ser sincero. De acordo com o material, de acordo com o que vocês estão vendo, né? Quanto vocês acham que valia? E agora eu vou dizer quantos foi que eu gastei. Eu mesmo, Fih, como vocês sabem, eu invento aí. Então eu vou dizer aqui pra vocês quanto eu gastei. Vocês sabem que eu gastei aí os 10 caibos. Gastei 3,5m de tela. 4 ferrolhos. 4 dobradiças. E mais os parafusos. E também um pouquinho de prego pra bater na tela. Eu coloquei com prego mesmo. Tá vendo aí? Eu coloquei com prego. Algo simples, mas que ficou bem legal, né? Então vamos lá. Vamos revelar aqui quanto nós gastamos aqui com essas baia. São quantas baia? Oito baia, ó. Uma grande, que é pra calopsita. E as três menores, tá vendo? E as seis menores. No caso, duas pras calopsitas e seis pras menores. Tá vendo aqui? Bem detalhado. Vamos lá. Eu gastei 10 caibos de 3 metros. O metro do caibo aqui na nossa cidade, ele custa R$ 5,50 cada metro. Então 10 caibos de 3 metros dá 30 metros. Vezes R$ 5,50 que vai dar R$ 165,00. R$ 165,00. Com o restante das coisas, a tela, os ferrolhos, o prego e parafuso, eu gastei mais R$ 70,00. Então R$ 70,00 com R$ 165,00 dá R$ 235,00, pessoal. R$ 235,00 eu gastei pra fazer essas oito baias aí para reprodução. Me diga aí, valeu a pena? Deixa nos comentar aí se ficou caro. Eu, na minha opinião, eu achei que ficou muito bom e o preço ficou dentro do orçamento. Não achei caro pra fazer oito baias dessas R$ 235,00. Se você for pegar gaiola simples e fazer, você não compra uma gaiola aí por menos de R$ 70,00, R$ 80,00 não. E pequena, né? Agora bota R$ 70,00 vezes 8,00. Quanto é que não vai dar? 4 vezes 8,00. Dá R$ 32,00, R$ 640,00. Se for comprar gaiola pequena aí, é R$ 80,00 em média, né? Pra colocar um casal em cada. Então daria na faixa de R$ 600,00 e poucos reais aí só com gaiola. Então, na minha opinião, ficou muito barato e ficou muito bom. Sendo que aqui, pessoal, é bem resistente. Aqui é bem resistente mesmo. Embaixo eu coloquei um suporte, encostei ela na parede lá, ó. Encostei e coloquei o suporte, tá vendo? Mas ficou show, pessoal. Então aí vocês têm detalhadamente quanto eu gastei e o que eu usei aí nas nossas baias para reprodução. Valeu, pessoal. Espero ter ajudado. Se ficou alguma coisa eu explicar aqui, vocês podem deixar no comentário. Pode perguntar que eu faço questão de responder, tá bom? Um abração a todos e não se esqueça, você que está chegando aqui agora, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, compartilha os nossos vídeos. Pessoal, nos ajuda aí. O nosso canal cada dia cresce e tudo graças a vocês que estão chegando aí, que estão interagindo conosco aqui, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau.